Brisa, próximo sorteio, vamos! Próximo sorteio, vamos lá, chat! Próximo sorteio! Vou apertar aqui, ó! Vamos lá, chat! Todo mundo sabe, chuca! O que aconteceu? A gente tava no hype train? Eu não tinha visto! Ai, gente, chuca, chuca, chuca! Um, dois, Três, quatro, cinco! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Os arco, não! Nem fudeu! Velho, não acredito! Você não tem muita sorte, não é possível, velho! Ela ganhou o fone bluetooth da última vez! Agora ela ganhou o bônus! Vamos fazer de novo o chat! Gente! Ela nem tava... Gente! Tá vendo? Depois dizem que a vida é fácil, que o mundo... Que a vida é simples! Aí aparece o coach pra falar, é simples, a vida é fácil! Aí, olha! Nenhum sorteio, chat consegue... É sempre a Storm que ganha! Cansei de rir, rir canso... Como fui eu? Eu nem falo... Falou sim, tá? É, com o momento que você vai falar! Gente do céu! Tô chocada! Passada! Cadê o endereço da Toró? Vamos vazar aí! Vamos vazar! Chuca, chuca, chuca! Gente, eu tô chocada! Ai, Storm tá de hack! É possível! É possível! Storm, você tá usando hack pra ganhar os sorteios, Storm? É isso! O chat chuca, chuca! E manda, manda a interação, o endereço da Toró! Acabou do quê? Você não tem o endereço dela já? Tá no Instagram, eu acho! No Insta? É, é que é difícil achar no Insta, eu acho! Tem muita mensagem! Chica, chuca! Banda Storm! Bolo de caneca! Chuca! Só tem iFood aqui, Prisa! Quero bolo, não! Ela fez desfeita! E piques! E piques, Toró! Manda o piques! Nossa, Toró! A Toró, deixa pro chat! Tu tá pra fazer outro bolo! Você vai fazer essa desfeita? Mas aguento mais coçar meu nariz! Eu tô, a cada 5 segundos, eu dou uma coçar... O meu nariz ele coça essas paredinhas aqui, ó! Aí eu fico toda hora! Vamos ver se não tem Uber Eats lá mesmo! Aí eu fico toda hora! Não deve ter, pelo! Polar! Tá, vou fazer outra coisa! Você vai ficar com o nariz ele! Vamos lá! Polar! Peraí, Prisa Você não vai mandar pra Toró? Ela falou que ela não quer O Toró é muito Sabe Foi mandar meu endereço e vazou O que eu usei? E vazou errado ainda Um Dois Três Quatro Cinco Ai, gente Luak Luakba Luakba Luakba, você ganhou um bólos Esse é o sub-date de setembro Setembro Ganhou um bólos, Luakba Amor Manda seu pix, Toró Que a gente manda um pixinho pra você Toró, manda o pix, Toró Se não mandar o pix, a Prisa vai ficar brava Puxa, é um mod, hein Prisa Corder Você nasceu no sul? Olha o discórdia da staff, Prisa Escuta aí Eu nasci Eu nasci assim Eu nasci em São Paulo A minha consciência Com uma canaicuna de café Bianca, comer meu cocô Bianca? O que a Bianca fez? Deixa os mods pra resolver aqui no chat depois Tá bom Tá, depois resolvem no chat dos mods Então Cadê o susurro do Luakba ali, ó Luak Manda aí, amigo Amiga, amigo Lua? Lua? Eu acho que é lua, né? Manda aí, lua É Luakba 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 Parabéns, lua Manda, sou de info no sussu Manda o seu endereço Qual o sabor de bolo que você quer E se você quer Se tiver alguma loja específica da sua cidade Que traga Deixe, tia Amanda Aqui é tudo Pernambuco Luak é de Pernambuco Vazou Vou explanar Ele mora na rua Tô brincando Tô brincando, Jérgio As veras As veras O que? Obrigada, Nicolás Obrigada, Nicolás Fala só Obrigada Seja bem-vindo Ai, tô achando o pescoço Ódio Bolo de baunilha Com chocolate Se não tiver Pode ser morango Tá bom Vamos lá Vamos colocar aqui Gente, tudo isso Que dá pra mudar os endereços E colocar as coisas Dá pra gente viver Mandando coisas assim Gostou muito Sentei muito Ai, brincando, amigo Baunilha Meu bolo que eu fiz É de baunilha Nossa, tem uns bolos top Aqui no lugar dele Olha Nossa Caralho Como é que é? Baunilha com chocolate Sentei o farol Sentei o farol Por que que fala? Acende Sentei o farol Ai, acende o farol Fábrica de delícias Fábrica de delícias Tentei mudar de ângulo Mas ficou ruim Então vou deixar aqui mesmo Vazou Putz Me doceria Alimenta a música É tão boa Bolo no pote Me manda pizza de um espelho Gente, esse bolo Manda o bolo inteiro Depende Bolo de... É baratinho o bolo, né? Gente, em São Paulo O bolo é super caro Tipo... Não, mas Bolo de baunilha Que eu não tô conseguindo achar Eu só potei ser de morango Morango também tá Foda Mentira Morango é super comum É que o pessoal É tudo tipo Ninho Chocolate Esse aqui é de chocolate Completo Deixa eu procurar O bolo Ai, empadão Ui Deixa eu ver se aparece Meu Deus Nossa, mano É uns bolos muito... Olha isso Vulcão de ninho Churros Até o bolo de cenoura É uns bolos Tipo... É uns bolos gourmet É uns bolos gourmet, né? Nossa, gente É um bolinho assim, sabe? O... O Junior pede num bolinho simples De milho De milho? Ele não ia achar Se ele morasse em Pernambuco Porque não tem Não Não tem Deixa eu ver Meu Deus Nossa, não tem Tira a print do bolo A Toró Nossa Aquela sobremesa Que o Mini falou lá Mini vulcão de chocolate Com morango Lá em Pernambuco Só tem bolacinho Ah, só tem bolacinho? Só tem bolacinho, Igor Bolo de baunilha Aqui, ó Cadê? Mini vulcão Bolo de baunilha Mini vulcão? Então Aqui, ó Banofre Ai Criquei Bolo chique Só bolo chique Chique gourmet Quero chuca 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 A gente pensou Agora eu entro no chat Tá o chat todo Chuca 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 sonora Do sorteio Chat Mas com a taxa tudo Olha quanto que sai Nossa Não é Que bolo caro Não é baratinho, não Que bolo caro Prisolas Eu não tô conseguindo prestar atenção Então eu só tô mantendo a chuca mesmo Sempre que dá Metendo chuca Mandamos Falência cerebral aqui Tá rolando também Chuca é uma delícia Eu faço todo dia Quando chegar Você faz um storyzinho Me marca lá no Instagram Tá bom? Pra gente ver depois Como que ficou o seu bolinho E é isso Próximo sorteio Chat Vamos lá Chica 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 Vai gente Um Dois Três Quatro Serro Sasni Sasni ganhou um açúcar Sasni ganhou um bolos Meus parabéns Parabéns Sasni Ganhou uma chuca Cadê um bolo Tá aí Tá aí né Chica Chica Amei Amiga manda aqui ó Você tá aí né Manda aqui no Sussurros Oi meu Deus Manda aqui no Sussurros Sozinho Manda seu endereço Está aí se você mora Tudo E o sabor de bolo Que você quer Meu Deus Vamos mandar 10 bolos A gente vai falir A gente vai falir Se for esse preço Mano Se todos os bolos For esse preço Que a gente tá pagando Imagina Faz as contas aí Mano Uma fatia de bolo Tipo Eu tava pensando Que ia ser 20 reais Falei não A gente vai gastar No máximo uns 20 reais Por bolo Velho A gente acabou De pagar 29 reais E uma fatia de bolo Não é uma fatia de bolo É um mini bolo Era um bolo desse tamanho Um chat Não era Tava escrito que era uma fatia de bolo É um mini bolo Galera Gente Gente é só falar chuca Tá bom Não tem que fazer mais nada Valência É o Berits Que é caro assim É Não sei Gente é muito caro Delivery Eu sei que de taxa de entrega É tipo 10 reais 10 reais foi a taxa de entrega Aham E tem mais Mais uma taxa de serviço E tal Meu Deus Ó O primeiro foi isso O segundo foi isso Mano A gente tá gastando 30 reais Por bolo Abaixa aqui Pra gente acompanhar o chat Mano Quanto que vai custar isso Faz as contas aí Meu querido Eu devia ter feito um bolo A cada 30 subs É Faz a calculadora aqui Rapidinho Sasny Manda suas informações Logo aí Sasny No No Sosso 5,50 dólares Mas eu tô pagando em real mesmo Tô pagando em dólar não Beto tudo bem Dá 400 e mil Falindo com bolo Mas tá tudo bem Um ano Aniversário de um ano Gente Ela não tá sabendo mandar sussurro Ah chegou Chegou Mandou Pronto Chegou Chegou Nossa Eu tô nesse local Eu nem vi Ai Vai chorar né Isso aqui Tá rotando aqui Tem que mandar o CEP Sim Sasny Mano Não precisa? Manda só tipo Então é o nome da rua Que eu preciso E o número da casa Brasília também Meu Deus Vamos lá Olha Gente Olha o endereço Como que é Vou explorar Gente Endereço em Brasília É muito Tô chocada É muito estranho né Eu tô chocada Tem um bolo na minha cidade Que chama Orgasmo rústico Entendi Meu Eu tô chocada De real Com o preço Das coisas Ela tá chocada Eu tô chocada Gente Quanto é o arroz mesmo no Brasil? Tem bolo de arroz? Mata Não vou divulgar não Sasny A Sasny não divulga Pelo amor de Deus Ué Sucre Sucre Tá 30 reais Sabor de arroz De um quilo Falou a mesma coisa De negócio de arroz Pra mim Mata Muito santo É essa música Eu preciso de uma música Não dá Isso Ai perdão Olha aí Tirei da tela Ferrado Se inscreveu Obrigada Ferrado Obrigada Amigo Pelo seu sub Acabou a bateria da caixinha Obrigada Seja bem-vindo Obrigado Por que está Tanto A gente fica até amanhã fazendo sorteio Gente, o moço chegou aí O primeiro Quem foi? O José Chegou o do José José, chegou o seu bolo O moço mandou mensagem, cheguei Chegou, José, vai lá pegar o bolo Passa o cu na mão, tá? Dudinho, o cu no bolo Passa o cu no bolo antes de comer Ah, é a mesma coisa? Então, tá vendo como é complicado Norte e Sul é a mesma coisa em Brasília Caraca, Brasília Qualquer coisa o bolo vai lá buscar Chegou a gente e falou Por que tem tanta chuca no chat? Eu não sei O que aconteceu? Por que será? Muito louco vocês estarem pedindo bang aí do Japão É muito doido, eu esperava pensar A gente tá pedindo aqui do Japão pra entregar Aí no Brasil Vocês tem noção, chat? Vocês tem noção? Pabllo vendendo água de chup Pabllo? Gente, eu acho que é isso aqui Então, gente O chat tá só falando de chuca Eu não sei o que falar Chate Ih Olha esse novo Bolo de morango A Sazen quer? Uhum 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 Porra Obrigada pelo sub Amigo Muito obrigada 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 Glitter Obrigada Seja bem-vindo Eu vou assinar o Amazon Eu vou assinar o Amazon Pra do sub Tá feliz Eu amei Tô feliz Gente, tá difícil Gente, tá difícil achar bolo de morango Os bolos são muito gourmet, gente Ninho com morango? Pode ser Ninho com morango a gente achou, amiga Acelera aí, palo, que ainda falta quanto bolo? Onze Mas, 30 minutos aqui Só foi 3 bolos Mas, 30 minutos aqui, só foi 3 bolos Uhum Quero mandar bits pra sortear mais bolos Quanto que é o bolo em bits? Em bits? É quanto? Em bits É o valor de um sub, né? É o valor de um sub Que dá Acho que é 600 bits É 600 700 bits É o menos Obrigada, obrigada, amigo Muito obrigada Obrigada, Beto Precisa alguém... Me manda um Instagram Tô precisando comer saudável Próximo Precisa Precisa uma banha, por favor Tá, gente Próximo sorteio Vamos lá Você tá anotando os... O quê? Os bolos Não quer anotar? É bom você saber, né? Mas tá tudo no sussurro Tá anotado já no sussurro Tá bom Então Vai, chat Vamos lá Um Dois Três Quatro Quatro O que foi isso? Obrigada, Beto Força na chuca Força na chuca Cinco Olha que ganhou Olha que ganhou o chat Olha aí Pachininho Você ganhou Você ganhou bolos, Pachininho Amou? Amou, amigo? Cadê você? Cadê você? Chuca Sabe o que a gente podia fazer? É Fazer o sorteio de todo mundo Anotar E ir pedindo depois É mais rápido Você acha que é o mais rápido Fazer assim? Não vai ficar confuso? Sei que sabe Tenho medo de ficar confuso Pachininho em cola de sussurro Faz isso Também acho melhor Então tá Melhor Manda aí Daí eu vou anotar Aí é melhor anotar Senão vai se perder Eu acho Sim A não ser que você pegue o Macbook E aí você olha ali Nos sussurros por ali Tem que dar pra olhar por aqui também Chuca, chuca, chuca É só mandar o check Nos sussurros Em quem já Foi enviado Olha aí Alguém tem cérebro aqui Né, Storm? Então não precisa ficar anotando Papelzinho não, Paulo Esse Paulo é muito boomer Paulo, sabe? Pelo amor de Deus Tá, então vamos Fazendo o sorteio E aí É isto Não, Prisa Você tem que ir anotando Paulo, quer que eu vá anotando O chat? Prisa, porque se for assim Você vai ter que esperar A pessoa te mandar a mensagem Pra você mandar o check Aí você vai fazer o próximo sorteio Entendeu? Anota você Anotar o user? Você disse? É, só o user Ah, tá Vou anotar o user Então de quem tá ganhando o sorteio Aí vai me mandando mensagem aí, gente Quem for ganhando Mensagem com as informações Então vamos lá Vou fazer corrida agora Falta quantos bolos? Já foi Quatro, né? Foi quatro? Três? Então se eu não... Foi três Foi três Aí com o pastininho é fato Só que o pastininho a gente ainda não comprou o bolo dele Então Falta mais dez pessoas Quanto mais onze, né? Porque eu me dei o bits ali Pro bolo É pra ajudar, não é? Não tem jeito, é pra mais um bolo? É Tá Vai, chat, vamos lá Um Dois Três Quatro Cerco Chubim Você ganhou um bolos Você ganhou um bolos, Chubim Parabéns, Chubim, pelos seus bolos Pastininho E Chubim Apresentem-se nos sussurros da Prisa Com as infos de vocês Anota os users certinho Tá bom? Onde mora Tipo, cidade Nome da rua Número da casa E o sabor do bolo Próximo Um Dois Dei Quase R R MAPEJ R MAPEJ Você está aí Olha R MAPEJ Seguiu em janeiro de 2021 E já ganhou um bolos Cadê a R MAPEJ? Tá aí no chat? Tá aí no chat? Vou anotar aqui Amanda aí nos sussurros Tá bom Um Dois Dez Quatro Cinco Vai, gente Karina Ediri Karina Ediri Você ganhou um bolos Manda essas infos Aqui no chat O da Obeger também Obeger Manda aí, migs Suas infos Nos sussurros Pra nós te mandar um bolos Vai, próximo Um Dois Uou Fábio e Vitor, né? Na real Fábio e Vitor Mandem aí, gente Você ter os Gifts Sub no canal Pra ajudar nós Manda aí De vocês Pra nós Mandar bolos Pra vocês Vai Próximo Olha só Cadê? Marcel Leopoldo Marcel Leopoldo Você ganhou um bolos Marcel Leopoldo Marcel Leopoldo Você acabou De ganhar um bolos Gostou? A mandazinha foi no sussurro Tá bom? Quem não mandar a zinfo A gente vai ter que fazer o sorteio Pra passar pra outra pessoa Então já manda aí pra vocês Um Dois De Quatro De Caio Queiroz Caio Queiroz Você acabou de ganhar o seu O seu Bólos Iiii Ca 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 Caio Queiroz Manda a zinfo aí Gente Horacio Monte Se inscreveu Obrigado Horacio Monte Obrigado Obrigado Caio Queiroz Manda aí Amigo Sozinho Tá bom? Pra gente Manda a bolo Obrigado Seja bem-vindo Próximo Olha esse Você ganhou um bolo Você ganhou um bolo Uh Deu 645 Glitter Nick Glitter Nick Amiga Você acabou de ganhar um bolo A Glitter Nick Me seguiu Ontem No caso hoje Na live de 24 horas Seguiu Deu sub E já ganhou um bolo Glitter Nick Você ganhou um sub Um bolo Um bolo O sub Você já deu Você ganhou um bolo Amiga Manda a info aí Amiga Tá contando né Prisa As pessoas Sim Tá Um Dois Três Carreiro Brunin Brunin ganhou Ganhou um sub Um sub Um sub Caralho gente Vocês entenderam Um bolo O Brunin ganhou bolo Vai foca Nego Ganhou a base Brunin Um Dois Quatro E Cinco João Zim Treze Dez Um Você ganhou Um bolo Ju João Zim Treze Dez Um Agora é a última pessoa Chat Já foram Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Pera Dez Seis Sete Oito Nove Ah não Já foi dez pessoas Não Você contou esses? Não Isso aqui não é Um Dois Três Quatro Cinco 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 Dez Oito Nove Dez Já foi Acabou Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Mas tem outras pessoas Que eu anotei Paulo Já foi Você não anotou Outras pessoas A gente já tinha mandado Três bolos Entendeu? Tá E o que você anotou Aí Velho A gente já pode arrumar Uma briga com um negócio Que eu não tô entendendo Tá maluco Homem Oxi Pronto Gente Ó A gente já tinha mandado A gente já tinha mandado Uns bolos Entendeu? Aí faltava dez pessoas Falta um? Dez pessoas O último, né? A gente mandou quatro bolos Falta Falta um Falta um Agora é o último, chat Vamos lá O último Agora é o último Vai, chat Um Dois Três Quatro Cinco Um Vai, chat Vamos lá Laura 25,70 Você ganhou um bolo, Laura Amor? Laura, 25,70 Você ganhou o seu bolinho E abre o seu coração Nunca se reescreveu por dois meses Pizzarica Queria eu É o seu emote, Prisa Ai, é o meu emote É o emote, chat O quê? Pronto, gente Agora vamos lá Vamos começar Já foi Já foi Pronto Tá Vamos lá Cadeu paixinei Paixinei não me andou O Vitor O Vitor O Vitor Que deu sub Sub gift Falou que ele quer Sortear o bolo dele Pro chat Então vamos lá Chat Vou sortear o bolo Do Vitor Vamos lá Vai, gente Joga aí É horrível Um Dois Três Quatro Cinco Pronto, chat Renata P Você ganhou o bolo Você ganhou o bolo Do Vitor Renata Manda aí, amiga Manda aí Seus negócios Tudo O endereço O sabor de bolo Que você quer Pra gente Enviar o bolo Pra você Ganhei Ganhou, amiga Palmas, chat Palmas para todos Ganhadores de bolos Cadê? Aqui, ó Vamos lá Jean Moreira Vamos mandar o do Jean Ah Ah, o quê? Vai, falou Manda aí Vamos mandar A gente vai mandar O bolo do Jean Nunca ganho nada Eric, vão ter outras oportunidades, amigo Agora que eu sei Que a gente consegue sortear comida Eu vou sortear comida direto Porque não dá pra sortear coisa do Japão Porque não tem correio É difícil sortear coisa Tipo, que você compra online Porque também não tem correio Mas dá pra sortear bolos Bolas de doces E pizzas e comida Deixa o Paulo sortear E você joga o Among Us Com os subs Quer ir pegando Quer ir enviando o negócio Daí a gente Deve jogar com o povo Não, gente O Paulo não quer, chat Ele não quer Ajudar vocês Entendeu? Tem uma live legal Sorteia a coxinha Sorteia a coxinha Pro Jade O Jean Que é Que é Que é do que? Cadê? O que, Jean? O Jean falou assim Quero sortear o meu pro chat também Você não quer, Jean? O seu bolos Tem certeza, amigo? O Jean falou agora Que quer sortear o bolos dele Pro chat Vou sortear então Vou sortear então Sim Então tá Então vamos sortear o bolo do Jean Pro chat Que o Jean pediu Obrigada, Jean Vamos sortear Agradeço o Jean, chat Agora a mensagem é Obrigada, Jean Não adianta mandar Chuca, chat A mensagem é Jean Tem que mandar Esse é pra todo mundo Do chat Bom do Jean Não é só pra sub Então se você não é sub Manda Jean também Vai Meu chat Manda aí Manda aí Mandem, mandem, mandem Meu cara de cu Vai Um Dois Três Quatro O Tri Triad Que bom Você ganhou o bolos do Jean Que fofo gatinho Que fofo gatinho Amigo Meus parabéns Parabéns Que meu Deus Obrigado Agradeço já Amigo Graças a ele Que quis Sortear o bolinho dele Obrigada Muito obrigada Irão Pelo seu sub Seja bem-vindo Obrigada Obrigada Amigo Amei Sessenta Mais um bolo Mais um sorteio É porque cada dez Paulo Mais um chat O Paulo tá cansado Ele não tá fazendo nada Gente Eu só toco o celular na mão Ele não sorteia Ai, tá bravo Vai chat Vamos lá Vamos lá Um Dois Peraí Pronto Um Dois Três Quatro Gente A Clara Clara Você ganhou Você ganhou o bolo Gente A Clara Ganhou o bolo Você ganhou Amiga Amor Gostou? Parabéns Clara Manda sozinha Fuzuda Manda Manda Pronto Graças ao Aruan Que fez A gente Botei Sessenta Clara E aí Sorteia Mais um Bolo Cada Dez Pessoas Vai Vamos lá Então Vamos Pro Pag Ai Que fofo Pag 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 Vou mandar Seu bolinho Obrigada Muito Muito Obrigada Fofo Vai Vai Dê Anda Vai Dormir Paulo Paulo Tá me ajudando A mandar Os bolos Chat Vai Peraí Dormir Não Ó O bolo De alguém Chegou O bolo De alguém Chegou Chat Vai Vai Lá Vai Lá Vai Lá Vistar Se Chegou O Seu Bolo Gente Que Vai Comprar A Sua Água É Que A gente Tem Que Mandar Os Bolos Agora Na Chat Você Pode Ficar Ficar Fazendo Essa Parte Pag Depois Eu Te Pago Pagar Com Que Palhaça Eu Te Pago Paulo Depois Com É Um Um Bolo Bolo Sim Bolo Do que Bolo Moffado Um Xerécard Eu Quero Não Sei Que Isso Não Tem Cartão Não Eu Não Tenho Cartão Não Não Tenho Cartão Não Só Usa Dinheiro Na Tento Já Vão Muito Cara As Coisas Sabe Moça Tentina Uma Água Essencial Aqui Ai Paulo Paulo Me Constrangendo Odiei Constrangendo Odiei Gente Eu vou No banheiro Já volto Enquanto Isso Paulo Interage Com o chat Vou No banheiro Já volto Gente Eu vou Mandar Os bolos Aqui Tá bom Mandar Os bolos Aqui Peraí O 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 Chocolate Peraí Que eu vou Pegar um Chocolate Aqui Amigo Humilde Humilde Como é que é Aqui Ó Chegou 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 De alguém Aí Torta Não é Torta Né É Torta Amigo É Torta Ou O 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 Não Porque Tem Só Tipo Combo 3 Ah Tá Entendi Não 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 Entendi Agora É Isso Torta Inteira Fatia De Torta Torta É um nome Diferente Pra Bolo Ah Entendi Entendi Fatia Peraí É de Chocolate Né Que você Quer Chocolate Com Fios De Ovos É Esse Bolo De Chocolate Cheio De Doce De Leite Cobertura De Brigadeiro Granulado Decorado Com Fios De Ovos É Esse Isso Gente Torta É Bolo Eu Não Eu Sabia Não É Não Não É Tira De Peraí Qual Que Falei Ah Esse Aqui Né Esse Aqui Esse Aqui Vou Mandar Dois Pro Albeger Cadê Tá certo isso Tá Mais Mais ou Menos Um Tem Mais Recheio Que O Outro Como Assim O Albeger Não Não Entendi Amigo Eu Mandei Aí Tá Mandei Vai Chegar 4 45 5 Qual Que É O Próximo Gente O de Alguém Chegou Aqui Deixa eu Ver Quem Que É Eu Não Sei De Quem Que Beleza Marcel Leopoldo Marcel Leopoldo Peraí Que Vou Mandar O Seu Agora Tá Só Um Minutinho Precisa Ver Os Sussurros Olha O Sussurro Da Storm Storm Peraí 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 Storm Vem Ah Tá Beleza 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 Toró Peraí Marcel Peraí Marcel Hum Gente Os Gatos Estão Tão Dormindo Com o Haru Deixa eu Mostrar Pra vocês Peraí Deixa eu Minha Bateria Ok Olha Pera Deixa eu Tirar o Zoom Achando Que bonitinho Achando Sem problema Naquele Cantinho Mas Ah não Já falou Marcel Esse Do nada É um Espasmo O Frieza Ótimo So E E Sano E Sano E Senhor Peraí Troc A não vai mexer com ela não vai cria uma barreira ali pra gato tá, entendi que rolou? nossa, passou o croaçonho aqui nossa, croaçonho é em São Paulo? é essa entrega? murinho deixa eu ver deixa eu botar pra carregar minha coisinha não tá aparecendo aqui tem que mandar mensagem ai que saco não tem que entrar pra carregar tão me ligando quem que tá te ligando? de Recife, Pernambuco amigo, chegou sem entrega em Recife caralho, não quer enfiar quem que foi de Recife e aí, ó tá vendo, falei pra Prisa Prisa, anota os negócios é só olhar os sussurros, pá fala muito boomer é só abrir os sussurros e olhar abre aqui então 92 sussurros tapa na bundinha tapa na gosta eu falo que essa gata não dá pra confiar ela me deu uma patada na cara você vê? é absurdo vou fazer um Bigger Ramen acho lindo o aplicativo o app que conecta a ligação por isso deu certo verdade deu certo por causa do app e outra é muito bizarro que a gente tá no Japão e a gente consegue enviar coisa pro Brasil daqui por causa de um aplicativo é muito incrível a tecnologia não é magia ó, gente esse miojo ele vem com os negocinhos pode vir dele nossa, vem bastante esse ó, aqui tá o macarrão esse aqui é pouco, ó o macarrão aí vem topping número 1 que é kaiatã não sei o que é isso esse é o pozinho pra temperar e esse aqui é um shoyu o molho na verdade é um molho um molhinho de óleo não sei se eu vou botar esse óleo ou não e é isso não é pra você não minha filha ó lá tá achando que é pra ela não é pra você não essa gata é esfomeada você deixa ela comer o dia inteiro parece eu temos tanto em comum parece gostoso vamos descobrir, né você vai comer gente olha isso aqui eu tô sendo assim, olha falem gatos tava os dois sentados aqui me olhando eu me senti coagida coagida pelos gatos dessa casa sabe que absurdo vou abrir o pó pra jogar aqui faz bolo de novo isso isso não tem cheiro muito bom não esse pó mas enfim nossa, quanto pó nossa, é muito pó eu vou misturar eu vou misturar com esse pó aqui que é do shing ramen que é um miojo coreano de pimenta e é muito gostoso eu vou misturar um pouquinho pra ficar apimentadinho só um pouquinho que a gente não quer hemorróis ai, caiu muito era pra ser um pouco enfim agora os negócio eu acho isso aqui é tipo legumes deixa eu ver é ó é legumes olha tudo gente isso aqui é uma batata batata desidratada olha que doideira gente, adorei deixa eu ver esse óleo eu nunca coloco quando vem com esses óleos estranhos batata radioativa ai vou botar esse óleo não, óleo estranho parece o óleo de gergelim não gosto vou botar não olha que gatas camelosas segundo lábem do dia olha gente aí agora a gente tampa e deixa aqui até ele fazer enquanto isso a gente alimenta os gatinhos não sei não precisava mas eles estão pedindo achando que foco muito linda ela levantou a pata para bater nele você é tão lindo essa gata vagabunda fica dando em cima do gato brinca 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 petisco ai acabou a ração molhadinha vai ser ração seca então vocês que lidem vocês que lidem vai ser a ração seca mesmo tá sujo de ração molhadinha o pote dele que vocês estavam comendo mais cedo isso aqui gente é um mix de três rações que eu dou para eles esses gatos são olha olha sem brigar vocês vem Maggie vem comer ai gata doida vai comer não não é para pular nela ela quer pular na chana velho não não ó comida 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 vem a comer ande ande gata doida vai comer ó filho coma você também difícil domar felinos o meu sabor preferido de bolo morango com leite condensado eu gosto de bolo de fruta bolo que tem fruta Maggie 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 sai daí gente a chana a chana tava comendo a gata tava indo bem devagarinho por trás pra pegar a chana não fala se não é uma kuzona grande kuzona palhaça aí eu peguei o sprayzinho pra deixar de ser maluca sorrateira vou até fechar aqui vou achando documentais mano a chana comendo a gata ia atacar ela com a chana comendo ainda bem que eu vi senão a chana ia ficar com calma ia parar de comer tá doida essa live vai até que hora vai até as nove da noite não dez da noite deixa eu ver se tá bom o miojinho acho que não tá bom não passou um minuto já nem sei já passou um minuto acho que não tá bom não deixa mais um pouco força você vai conseguir pior é que a chana não tá nem aí pro gato de bosta ou seja a Maggie tá brigando sozinha elas tão brigando por território não é nem por macho assim a gata acha que eu vi que quando tem um macho junto no ambiente a gata que tá no cio ela fica com ciúme do gato macho e daí ela quer tipo não quer que tenha outras fêmeas mas não sei se isso é verdade não mas assim elas estavam de boa até essa gata entrar no cio e ela já saiu do cio pelo jeito essa gata aí mas ela continua tentando atacar achando eu vou marcar pra castrar ela eu tenho que procurar um lugar que castre eu vou comer uma maçã de que maçã é bom pra voz né falam deixa eu lavar aqui minha maçã lavado vou cortar minha maçã com faca de manteiga vamos ver se vai ô louco não é que foi é complicado deixar ele sozinho enquanto tem ninguém ficar assim eu separo eles eu não deixo ela junto com a chana não senão ela vai botar nossa chana com certeza a única razão por ela não bater na chana enquanto a gente tá supervisionando sabe não mais que obrigando por mais McBang já vou comprar água chat eu tô com medo de sair lá fora que vai estar mó frio eu tô com medo de cair a live também eu não sei se eu vou comprar água acho que eu não vou antes a chana sou fria agora é fria mas a chana não é dona do território porque ela não vai pra cima é porque a chana é velhinha gente a chana é velhinha ela é gordinha ela é pequenininha ela não tem força pra brigar a chana não quer brigar por território e essa gata é sorrateira que nem a chana sabe que na hora de comer vamos comer então eles estavam comendo e a chana não atacou ninguém enquanto os outros comiam essa cachorra tava indo lá de mansinha atrás da chana pra atacar a chana enquanto a chana comia o bolo dela sasni seu bolo chegou vai lá buscar mulher cancelaram a agulha aqui viu cancelaram um bolo? o uber? o uber cancelou um bolo droga o uber tá ali mandando os bolos pra vocês chegou o sasni o uber falou que o seu foi cancelado sasni por quê? amigão cadê o bolo? eu não vi porque não foi buscar? não entendi o que o Paulo tá fazendo é o entregador comeu o bolo daí ele cancelou vai pedir outro o raro tá dormindo no décimo sono faz entrega de avião? faz sim faz sim agora tá pronto o chat olha o meu giro ah o cheiro não é aquelas coisas né vamos provar pra ver se é bom vou incrementar com certeza mas eu vou provar ele assim pra ver se é gostoso aí quem for do Japão já fica esperto vai não gastar o dinheiro na toa né apesar de ser barato é bom o meu tá bem ardido que eu coloquei o negócio ardido mas eu quero incrementar porque pra mim miojo não é miojo sem incrementar entendeu deixa eu ver o que tem que dar pra jogar no meu miojo dá pra jogar limão pra deixar o limão o miojo limãozado vou jogar limão e assim joguei muito não babei e assim nasceram as meninas super poderosas e agora o que eu jogo tem mais nada pra jogar só tinha limão mesmo acabou das opções é capolinha já tinha limão pô limão é bom tem queijo ralado é vegan né mas eu vou deixar a vegetaria nossa eu quase derrubei o meu miojo inteiro eu dei uma mãozada no racho e o racho caiu ai caiu no chão coloca água sanitária boa ideia porque eu não tinha pensado nisso vou jogar esse queijo ralado vem assim o queijo ralado do Brasil vem no saquinho né essa é a única marca de queijo ralado que parece chega próximo de ser gostoso que o nosso do Brasil é isso limão e queijo ralado limão e queijo nossa ficou muito bom ter colocado o limão mesmo tendo colocado muito ficou bom tá parecendo uma comida que eu tô alugando chamada tomiancum tá parecendo ficou muito bom chato parabéns pra mim parabéns pra mim que eu fiz esse miojo ficou melhor do que ele era legal é que eu sei que eu sou expert de miojo né chat e na live de 24 horas vocês acharam mesmo que eu não ia comer miojo hoje pelo amor pelo amor está se acabando com o estômago está se acabando com o estômago gente olha minha fonte de energia é comida entendeu porque o sono não tem mas assim nossa achei que era batata aquilo gente não era batata não é tofu delicinha aquele negócio que tinha aqui sabe era toro bom vou experimentar limão com o meu gente experimenta fica muito bom ó vou dar a minha receita de miojo essa receita que eu mais gosto de miojo é o seguinte esse ficou muito bom essa é a minha receita gostaram? nossa esse caldo ficou muito gostoso muito bom está meio azedinho sabe por causa do limão? amei vou fazer entendi anotado esse exercito é boa mas agora é sério limão se for limão natural esse limão que eu coloquei não é natural se for limão natural você bota tipo põe a gosto né ao seu gosto põe um pouquinho esprem um pouquinho uma metade aí prova se quiser põe mais vai provando o segredo para fazer uma comida gostosa é você ir provando e ver se está bom de temperos aí você joga lá o seu limão aí depois você vai jogar sua pimentinha pimenta que você gosta pode ser pimenta do reino pimentinha que você gostar no caso eu joguei esse esse tempero desse miojo uma partezinha dele né não ele inteiro porque senão ia morrer se eu jogasse o tempero inteiro aqui eu ia morrer que é bem ardido eu uso esse tempero como pimenta assim eu boto só um pouquinho vou demorar meu chá de kioto que é horrível não compra se você é do Japão desenha no rosto do Haru vamos vamos desenhar mais tarde no rosto dele bom é isso pimenta limão e alho é bom você tipo quando você vai cozinhar o miojo sabe joga alho na água do miojo pro alho cozinhar alho cortado em tirinha porque aí você sente o gosto do alho joga alho e cebola na água do miojo pimenta e limão é isso fica uma delícia e eu gosto de botar queijo ralado também essa é minha atual receita de miojo também gosto de colocar tomate no miojo e abacate mas o básico é isso muito obrigada Garivaldi seja bem-vindo muito muito obrigada amigo amigo então é nosso grupão do discord exclamação do discord você já viu a guria gringa que estourou na tweet com torette não vi não vi com torette não vi qual o nome dela é isso gente qual que é a receita de vocês de miojo voltando pro assunto miojo melhor marca de miojo não sei no brasil eu gostava muito do miojo da turma da mônica mas aqui no japão eu gosto dos miojos coreanos os miojos japoneses não é gostoso não esse aqui é gostoso se você incrementar porque eu não gosto desse desse óleo aqui por exemplo que vem que é óleo de gergelim é bem gosto de comida japonesa assim do japão é um gosto de comida japonesa que você nunca sentiu no brasil sabe que é comida do japão que tem esse óleo ali daí eu não coloco meu dia da turma da mônica de tomate supremacinho moleque quantas horas passou quantas horas passou gente alguém sabe eu não sei mais foram tinha sido 16 acho que 18 não sei acho que passaram 18 horas 18 18 horas olha depois de um tempo parece que só uma que saiu do seu corpo vou falar pra vocês como eu me sinto por estar sem dormir das 18 horas e no caso ontem eu dormi mal porque eu fui dormir tarde então não dormi o suficiente já se dormi do suficiente eu acho que eu estaria mais de boa ainda mas assim tem umas oscilações sabe até os momentos que você fica com muito sono e aí parece que você tá bêbado é a sensação de você ter ingerido algum entorpecente que você fica meio besta sabe nossa e aí você fica com essa sensação assim e aí as sei lá não vou explicar essa sensação de bêbado sim sim entendo vocês ficam sem dormir é chate porque na verdade gente como assim vocês ficam sem dormir um monte de hora por que hein na live do paulo eu falei a prisa está toda celerepe agora mas na live vai estar com sono sim sim então tem umas horas que dá sono aí tem outras que passa sabe é uma onda e tem horas que você tipo por exemplo nesse momento eu tô comendo especificamente nos momentos que eu estou comendo o sono meio que passa e daí eu começo a pensar insônia entendi chate tudo bem tá tudo bem tem insônia quer dizer óbvio tem que cuidar né mas assim não se culpem por isso é o que eu ia falar esqueci o que eu tava falando droga nossa ficou muito bom isso aqui meu Deus do céu que ódio queria comer mais disso eu só tenho eu devia comprar mais hum sono em comida verdade Emily especificamente nas horas que eu tô comendo a comida dá aquele boost de energia e daí você não fica com sono na hora que tá comendo e aí nessas horas nessas horas que eu não tô com sono eu penso acho que eu aguento até mais de 24 horas acho que eu aguento ficar domingo inteiro ainda em live só que daqui umas duas horas eu vou mudar de ideia eu acho vou estar com sono de novo então é uma onda entendeu eu vou botar mais água nesse miojo só pra ter mais caldinho vou ter mais água só pra ter mais caldo esse caldo tá bem temperado você mora aonde? eu moro no Japão amigo rendeu o caldo rendeu o caldo Luiz o que vocês comem em Portugal? tipo o que vocês costumam comer de café da manhã? eu já fiquei dois dias de lato sem dormir mais de 28 horas meu Deus emo e aí como você se sentiu? boa noite pra quem tá indo dormir eu tô acordada desde que você começou a live eu continuei 10 minutos quando você ainda estava na cafeteria a verdade o Big Star também tem que ir desde o início foi horrível sério eu fiquei podre mas por que você ficou tanto tempo acordar? foi sem motivo mesmo você só falou hoje eu vou ficar acordada nossa tá muito bom ter colocado limão foi a melhor escolher e o limão caiu um monte sem querer mas ficou muito bom tô fazendo trabalho da faculdade que eu acumulei boa sorte Mangão no meu caso é bem aleatório croissant com queijo mortadela pão francês nata bolo de laranja arroz depende ovo com bacon ah entendi é que no Brasil a gente é muito específico né a gente come tipo pão fruta no café da manhã basicamente aí almoço arroz legumes carne na maioria das casas tem feijão também quer dizer na maioria se for ver não é mas enfim eu dormi eu dormi antes de vocês encontrarem o Haruda aí eu acordei e vocês estavam saindo do restaurante depois eu dormi um pouquinho ai meu Deus dormi um pouquinho depois de cantar o parabéns e acordei com você começando a sortear bolsa amei e o cartão do nubank acabou de ser bloqueado eu recebi uma notificação porque eu acho que a gente tá comprando muito bolo aí apareceu transações motivo transações suspeitas Paulo não responde vou matar ele por que transações suspeitas gente eu comprando bolo acho que eles ficaram tipo por que que tem alguém comprando bolo pra pessoas em estados diferentes de todo o Brasil do nada no cartão por que que essa pessoa faria isso que pessoa faria isso não bloquear quando deu umas 6 horas da manhã hoje eu fui dormir não aguentei dormi umas 4 horas queria queria ter aquele piquenique ainda aquele pique ainda piquenique eu não sei ler eu quero ver como é que eu vou ficar depois que desligar a live porque normalmente enquanto a gente tá em live a gente tem uma euforia sabe tipo tá conversando com vocês tal não sei se você entende assim também aí depois que desliga bate o cansaço tipo nossa sabe aí você morre tipo um dia que tem live é muito difícil conseguir editar vídeo é impossível fazer live e gravar vídeo nos mesmos dias impossível não é mas é muito difícil sim sim então pra quem assistir live também dá isso não dá ou não só assistir mas tipo na sua vida assim enquanto vocês estão fazendo uma tarefa vocês estão meio que legal focado ali fazendo o que vocês estão fazendo ou é tipo um rolê de amigo enquanto a gente tá rolezando com os nossos amigos a gente tá se divertindo e tá super legal quando a gente chega em casa baixa o cansaço aí você fica tipo nossa tô morto mas enquanto você tá lá com seus amigos você não se sente cansado você se sente tipo feliz se divertindo minha bateria vai morrer tô tô 15 horas na live obrigada Luiz por estar aqui amigo tá quase desde o comecico para para gatilho perdão perdão chat amigos o que é isso chat chat ó ó gatilho rolê com os amigos a gente tá no rolê aqui chat é um rolê diferenciado é é um rolê meio que do futuro é vamos tentar pensar assim que a gente tá vivendo numa realidade positividade essa é a diferença de quem vive com positividade ai que filho da puta cada hora eu tô dormindo vamos tentar pensar que a gente tá vivendo numa matrix daqui a pouco a gente descobre a saída porque a gente tá mesmo a gente tava vendo documentários sobre inteligência artificial e sempre que eu vejo esses documentários eu fico super assustada sabe e daí tavam falando daquela inteligência artificial que eles fizeram no twitter há tipo uns anos atrás que eles botaram um robô no twitter pra esse robô ir criando inteligência através do que ele aprendia com as pessoas que postam coisas no twitter entendeu e aí em tipo três dias esse robô virou tipo racista xenofóbico muito machista tipo misógino tipo tudo de ruim por causa do porque assim a nossa sociedade ainda é muito desigual e daí tem tanta tipo a gente vive em bolhas então na nossa bolha dá a impressão de que tem tem muitas pessoas melhorando evoluindo só que na verdade na verdade não é mesmo nenhuma parcela de pessoas evoluindo mas é tipo aqui as pessoas evoluindo aqui as pessoas que são escrotas entendeu as pessoas que são escrotas ainda são a maioria da nossa sociedade né porque enfim o boomer ainda vive a causa olha os filhos do bolsonaro uma geração inteira de escrota então assim sabe eu espero que o robô não siga não siga o que? não siga nani doce segue não segue não esse robô foi desativado depois de um tempo mas enfim é como a maioria das pessoas são escrotas o robô ele aprende a agir como a maioria da sociedade age sabe é isso que ele aprende é isso que ele absorve tipo a inteligência artificial então toda inteligência artificial é basicamente seria um ser humano muito filha da puta tipo muito tem frases tem coisas que a essa inteligência artificial que se desenvolveu no twitter criou que era defendendo o aquele cara lá barbudinho entendeu não sei se pode falar o nome dele não é aquele cara lá da Alemanha sabe defendendo isso então pensa na qualidade de caráter e daí tipo nesse documentário que eu tava vendo eles falavam que é impossível uma inteligência artificial ter é como é que fala ter ética é impossível uma inteligência artificial ter ética e ser justa é impossível eles não conseguem porque enfim o que eles absorvem é o que a maioria eles absorvem é o padrão de comportamento da sociedade e o padrão de comportamento da maioria da sociedade não tem ética de verdade sabe e não tem injustiça porque é muito diferente um ser humano e uma máquina é como age um ser humano e como age uma máquina e daí eles deram até um exemplo que tipo assim ah num ano X lá de alguma das guerras os Estados Unidos mandou um míssil pra Rússia e daí quem controlava a máquina naquelas épocas eram seres humanos então quando o russo lá viu que os Estados Unidos tinham mandado um míssil ele tinha a opção de apertar o botão e mandar um míssil de volta pros Estados Unidos só que ele como ele era um ser humano e não uma máquina ele pensou eu não quero fazer isso eu não quero fazer isso com milhares de pessoas inocentes e ele não mandou míssil nenhum pros Estados Unidos e no fim parece que era um erro da máquina e os Estados Unidos nem tinha mandado míssil nenhum pra Rússia era um erro da máquina se não tivesse um ser humano ali por trás daquilo se fosse 100% máquinas a máquina ia simplesmente mandar um míssil pros Estados Unidos do nada porque a máquina não ia ter essa ética essa humanidade de pensar eu não vou fazer isso entendeu não ia ter e agir automático e as máquinas erram tipo isso é uma coisa que eles falam nesse documentário as máquinas erram elas não foram feitas pra serem 100% corretas elas erram muito e aí eu estava falando de uma problemática tudo qual o nome do documentário vou perguntar pro Paulo que eu não lembro mas basicamente o documentário começava com a história de umas mulheres olha só é claro que iam ser minorias né querendo melhorar o mundo porque o mundo não está bom pra gente aí era tipo várias mulheres mulheres negras mulheres LGBT e tal e e essas mulheres elas estavam tentando buscar melhorias num sistema lá que era de inteligência artificial virtual artificial inteligência artificial dos Estados Unidos e daí eles mostraram como esse sistema de inteligência artificial era racista e misógino e ele não reconhecia tipo pessoas negras e mulheres como pessoas tipo capacitadas então muitas empresas usavam esse sistema de inteligência artificial pra contratar funcionários e daí quando a inteligência artificial lia que era uma mulher ou que era uma pessoa negra ela já falava fora tipo nem vai pra lista de possíveis contratações do sistema sabe e teve uma escola também que a inteligência artificial simplesmente rejeitava professores e tipo era um algoritmo que ele rejeitava e ele tipo categorizava quem era um professor bom e quem era um professor ruim e ele não explicava por que e como sabe tipo não tinha uma justificativa tipo por que você é um professor ruim por que você é um professor bom ele só categorizava e coincidentemente né minorias eram uns ruins e aí fala dessa luta que eles estavam tendo lá nos Estados Unidos pra tipo banir proibir essas inteligências artificiais porque elas eram injustas qual era o nome desse negócio esqueci chat esquecemos depois a gente manda pra vocês lá no Discord lá nas salas de indicações ai Fábio obrigada amigo Fábio falou pra gente mandar um o Fabioso que deu o sub gift aqui pro chat que ele falou pra mandar o bolo dele de presente pra alguém do chat faz aí um sorteiozão pra mandar pra alguém do chat não precisa saber tá bota todo mundo obrigada obrigada Fábio é como aconteceu lá no Twitter há um tempo pera cadê ai há um tempo atrás que o algoritmo imitava as pessoas ai não consigo ler o chat sobe pode vai vamos rolar aqui chat eu biel eu biel você ganhou você ganhou amigo o seu bolos parabéns ganhou bolinhas chamando surros amigo voltando pro assunto eu biel ganhou gente o paulo fez ali ele ganhou eu amo a dose de sociologia da brisa eu lembrei disso nossa isso é muito chocante e aí é muito chocante chat como a tecnologia controla as nossas vidas daí eles falam sobre como lá na China o governo ele monitora todas as pessoas tipo aí eles mostram uma menina lá da China que assim ela eu não sei se na China inteira ou se ela em alguma cidade específica mas assim a menina conseguia pagar as coisas a menina não né os chineses conseguem pagar as coisas com escaneamento facial então tipo sabe aquele episódio do Black Mirror que as pessoas elas julgam umas as outras através de pontuação que elas tem na rede social tipo de likes era exatamente isso e aí tipo tinham muitas câmeras nas ruas tinha monitoramento nas redes sociais nos aplicativos que eles usavam era tipo o RG deles sabe o RG deles o RG deles o cartão de crédito deles tudo deles é o rosto é por rosto não sei se é na China inteira ou se era em alguma cidade específica mas mostrou isso no documentário então tipo a menina explicava que se você o governo chinês falava isso tipo nos metrôs de trem ah e se você falar se você falar mal do governo da China a gente vai tirar a sua pontuação e você não vai mais conseguir emprego ou a gente vai tirar a sua pontuação ou você não vai mais conseguir entrar em tal lugar era muito aquele episódio de Black Mirror sabe que é tudo por pontuação que as pessoas conseguem socializar na vida e daí a menina do vídeo falava ah eu consigo ver o quanto aquela pessoa ela é categorizada quanto ela tem pontuação boa e aí eu já escolho me relacionar com pessoas que tem pontuação boa porque eu não preciso nem perder meu tempo escolhendo qual pessoa é confiável e qual não é porque é a pessoa que tem pontuação boa teoricamente ela é confiável a menina da China falando é muito gente é muito Matrix isso é muito outra realidade e e daí isso se chama capitalismo de vigilância Black Mirror total e aí o cara fala assim no documentário ah porque quando a gente vê essas coisas da China a gente pensa nossa eu nunca quero quero viver num lugar assim porque tem gente fica com medo né dessas coisas aí o cara fala meu a única diferença da China e dos Estados Unidos é que a China deixa bem claro o que eles estão fazendo então assim o cara que é são pessoas tipo as pessoas do documentário todas as pessoas que são envolvidas no por trás de desenvolvimento de tipo sistemas e aí o cara deixou claro que basicamente nos Estados Unidos também existe esse negócio de espionar a população no caso nos Estados Unidos seria mais chamado de espionar a população e não monitorar porque monitorar é quando você deixa claro para a população que você está fazendo aquilo agora se você não deixa claro se ninguém sabe que o país faz aquilo é uma espionagem você está vendo as coisas da pessoa escondida é Colded Bias Colded Bias não tem nome em português? gente é Colded Bias o nome desse doc no caso é crime por que é crime? 5 da manhã já? já são 5 da manhã cuidado por que você pode ter espionagem é que nem sabe isso que você fala ai queria um Playstation 5 e aí quando sabe o seu celular tem uma propaganda de Playstation 5 vocês acham que isso é por acaso? aquelas ai ai mas é sério tipo eles conseguem acionar tipo o que você faz na internet sabe vamos ver o som nascer será que dá? já viu algum dorama? já eu adorava dorama só que eu não lembro o nome de nenhum eu não sou boa de nomes ah manga eu tô no banho com o celular dentro do banheiro não sou você manga ai já tinha uma pergunta que eu sempre preciso fazer pra vocês quem aí tá cagando nesse exato momento quem tá assistindo a live cagando pode ser mijando também quem tá no banheiro assistindo a live é pro meu TCC hoje não eu não eu tava deitada eu não tô moçando tô levando meu doguinho ai que fofo tô comendo picolé eu eu não outro dia agora não tô comendo chocolate ó o guita ó o guita não eu eu as vezes a emo a emo ó lá toda vez eu aí o emo tá demorando no banheiro aí vai ver tá vendo minha live eu falando de cu a emo já tá na razão eu tava tomando banho agorinha oh yeah oh yeah eu tô sentada desenhando eu tava tomando banho agora há pouco para de me encarar tô lendo chá é que pra mim o chat fica aqui ó esse chá é um chá de várias ervas olha tem várias cinco ervas diferentes nem sei o que é isso vai muito ruim agora não tá tão ruim o paladar acostuma parece azeite parece óleo né parece xixi também de pessoa que tem problema problema renal eca agora eu tô dormindo gente problema renal renal gente gente renal ai eu queria ver o pôr do sol mas não sei onde dá pra ver daqui ai a gente podia ir ver o pôr do sol né onde será que dá pra ver a Xana sentada na cadeira tão vendo uma coisa preta aqui é a Xana a U tá comendo ali nascer do sol pôr do sol ah o pôr do sol o chat quem nunca vi o pôr do sol a Xana tá bem ai já nasceu o sol caralho o que eu acabei vocês viram eu acabei de sair da cozinha e tava escuro ó mas já tá já tá amanhecendo vamos ver peraí deixa eu colocar meu sapatinho meu craxo ai já já amanheceu tá dublado hoje ai tá dublado não não tá dublado ou tá não entendi tá dublado já nasceu o sol olha isso eu não percebi eu não percebi que o sol já tinha nascido que ódio o sol queima e gente amanheceu eu não tinha percebido que ódio eu queria ter visto olha a dengue olha como é quieto aqui tá até um pouquinho de medo né parece uma cena de filme de terror olha esse beco tem uma porta ali do nada aqui já é a janela da casa do vizinho ai ali já é a casa do vizinho ai que susto a orelha se inscreveu obrigada pelo sub que susto obrigada o sol tá dublado tá dublado olha esse corno ouviram? os corno aqui ainda tá ai tá de dia gente estamos de dia juntos tá fazendo barulho ali tô com medo eu vou entrar ai que susto gata eu abri a porta tinha uma gata bem que um susto eu moro na caverna não tem céu pra mim que isso gente tá muito frio lá fora ai vou dividir a cadeira caixando conseguiu o palão falta quanta gente tudo o que? não conseguiu mandar pra ninguém o palão não tá mandando aqui tá chovendo alagoas vamos desenhar o que que a gente pode desenhar porque eu não queria manchar minha roupa de cama né ai com canetinha canetinha deixa eu pegar aqui cadê? cadê? pera aqui ó aqui ó as gata brigando ó gente esse é meu estojo de canetinhas temos vou fazer um trip pelo meu estojo temos cola peach fala sério olha é sério é tipo cola peach deixa eu cheirar será que ela é cheirosa? é cheirosa nossa que cheiro bom gente vocês cheiravam cola na escola? cola cola peach ué tá quebrado? eu também não não mas tem cheiro de perfume essa cola aqui aquela cola peach de bastão vermelhinha ela também tem um cheiro meio de perfume não é cheiro de cola branca é um cheirinho de perfume não? então tá é só no batão não só cheirava perdi o que mais temos? temos um teipozinho de decorar folha ó sai assim ó é tipo um branquinho só que ao invés de sair branquinho sai essas decoraçõezinhas de bolinha aí se é a mesma coisa decoraçãozinha pra folha só que esse é de gatinhos gatinhos pretos esse é a mesma coisa só que esse é balãozinho de festa junina legal né ninguém se importa essa é a minha borracha de porquinho que eu comprei em janeiro de 2020 quando eu assisti a coronga jurando que eu ia fazer outros cursos japonês enfim ela tá lacrada ainda nunca usei até aqui bandeirinha que bandeirinha brunhinho aí é isso que tem aqui ó aí aqui tem um bolsinho meninas que tem um lápis do rei leão aí aqui tem um outro um outro régua pra não ser uma régua tá dizem que não tem nada pra não ser régua refil de caneta ó só refil de caneta preta aí tem um bolsinho que eu não uso obrigada rainbow um deline milco se escreveu obrigada rainbow obrigada muito obrigada você já o que que eu já você já falou do balãozinho mas é bandeira ah é bandeira tô espumando pelo marugoto indicação da brisa marugoto é tudo ó aí aqui é minhas canetas é tudo vários tipos de caneta ó é aquelas brush pen ó caneta pincel caneta pincel aqui no japão se chama fudo pen fudo pen eles falam caneta pincel fudo pen viu lá eu tenho essas ó laranja azul rosa não sei usar tá eu tenho e não sei usar esses aqui é canetinha uma ponta é canetinha esses dois aqui ó uma ponta é canetinha capitalismo vencendo sempre eu ganhei tá não comprei não mas tem coisa que eu compro e esse aqui é um tipo marca texto pra você marcar canji e daí ele é em bolinha porque você faz a bolinha assim ó em cima do canji entendeu então é marca texto japonês ai que tudo já chegou chegou é da sasne chegou o bolinho da sasne e é isso aí esse aqui é aquela caneta normal preta sabe caneta preta como chama essas canetas da uniball e essa aqui é marca texto vou escrever com marca texto na cara do Haru deixa eu ver que cor ih essas cores são muito claras ai tem esse roxo será que pega ai é muito clarinho quero uma cor escura preto será que esse preto pega esse pega vou usar esse preto mesmo study vlog logo mais eu tenho vários study vlogs que eu gravei antes da pandemia então vocês vão me ver bem diferente quando for postar isso eu tenho um Muito bom. Vai, cara, cara. Eu vou te ver, meu amor. Eu vou te ver. Vai, chate Cola adesiva é mais fácil Deixa eu ver se eu tenho adesivo Eu acho que eu não tenho adesivo Colar durex no cabelo dele É ser muito, filha da puta É, então tá Faz isso não Desculpa Não tenho limites Chate Esse lápis eu tenho Desde a minha época de escola Vocês tem uns negócios assim? Uns apegos emocionais? Eu tenho esse lápis desde a minha época de escola Tipo, nunca usei ele Olha Esse lápis aqui Vai, foca no lápis Ai, não vai focar no lápis Aqui, ó Esse lápis é muito gostoso De segurar, sabe Ele é bem borrachadinho É muito, muito bom É mó bom esse lápis Nunca usei Taca, ó a ponta dele Perfeitinha Precisa usar Esse aqui também, ó É da época de escola Que música é essa? É Barões da Pisadinha Versão Lo-fi Ó, gente Vocês querem Mr. Vlog? Vou mostrar pra vocês Algumas das coisas Deixa eu ver Minha blusa ali Peraí Ué Acendeu Acendeu As coisas que eu faço Pra estudar Ó Eu faço Esse bloquinho Aí Impejo Arrumar Pronto É um bloquinho Tipo, de gramática Sabe Em japonês E daí Ó, caralho Olha ela A China tava puta Enfim É um bloquinho De gramática Daí você anota Os tendinhos Significados Tem uns que eu já sei Mas eu anoto Mesmo assim Quando aparece Em alguma lição Que eu tô fazendo Só pra Só pra anotar mesmo Pra ser um treinamento A mais Aí é isso Faz o kanji O significado Como você lê Uma frase de exemplo É isso É um jeito de estudar kanji Tipo, kanji Significado Leitura Frase de exemplo Usando kanji Daí é bom que Você aprenda o kanji Em contexto Aqui tem mais Aí é isso Gostaram? Aqui também É mais kanji Esse aqui não tem Tem branco Esse aqui é tudo De fendio É muito bom Pra memorizar Vai dormir Cururu Tô indo Dar aula de inglês Do não Do não Gente Pandemia Assim Pandemia acabou Com o tubo Mas eu também Não queria mais Dar aula Tipo, eu já tinha Desse jeito Que eu ia sair Porque O que eu ganhava Na escola Que eu trabalhava Era pouco Eu conseguiria ganhar O mesmo tanto No youtube Só que na época Eu não conseguia focar Tanto no youtube Quando eu trabalhava Na escola Porque eu trabalhava Durante a semana E no final de semana Na escola Tenho livros Que eu guardei Da escola Porque eu acho Interessante Pra mim Eu também tenho Mugina Porque eu guardei Da escola Que eu nunca Veio na vida Ai, minha bateria Ai, tô com sono Olha lá A onda A onda de sono Agora bateu A onda de sono Ai Bateu A onda de sono Live dormindo O que foi, Paulão? O que que tá dando errado? Vai, minha Não, chat Eu aguento Que horas são? Deixa eu ver Que horas são aqui 5 e 27 Faltam 4 horas De live Meus irmãos Pode dormir um pouquinho Eu vou Se eu dormir um pouquinho Vai ficar muito sono Eu acho Tira uma soneca É que café Se eu tomar café Hoje vai fazer mal Pouco ar ali No frio? No quente Leve dormindo Vamos Vamos Leve dormindo Chefe Eu queria Eu queria jogar ali Mas Paul tá no computador Mandando os Os bolos Leve dormindo Leve dormindo sentado Conseguiu? O que? Terminou? Não Não Entendi Falta muito ainda Falta muito Mas você tá enviando Esperando chegar E aí depois você pede outro É isso? Dois por dez Entendi Só deixa os barulhos do ronco do Haru Saindo na live Que dá pra Fazer ela dormindo Entendi Só deixar os barulhos dos roncos do Haru Saindo na live Que dá pra Deixar ela Não tem Bolo sem ovo É uma merda Olha Eu já fiz alguns covos que deu certo Mas o de hoje Não, não deu errado Mas deu certo Tira uma soneca Ou sai pra caminhar É que tá muito frio lá fora Tá muito frio Deve tá fazendo uns cinco graus Sei lá Sei Desistiu de acompanhar BBB? Emo Eu não tô acompanhando Eu só vejo quando tem alguma coisa importante Sabe? Tipo Paredão No máximo Um jogo da discarga Porque Ai Preguiça Sabe? Meu O povo daquela casa Sabe ficar falando da Juliette O povo chato Tipo Só a Juliette Tem caráter ali Nem o Gil tem E carisma Só a Juliette E o Gil tem carisma O resto A Camila também é carismática Só que Eu acho que ela tá muito Introspectivazinha Ali Ela e o Gil Gosto muito da Camila do Gil também Mas eles Não entregam um super entretenimento também Sabe? Pergunta pra Renata Ver se pode ser Pix O Paulo perguntou se pode ser Pix Renatinha Renata Eu vou sair agora Ah, porque a Renata vai sair Daí o Paulo tava falando Você pode ser Pix Toda semana É a mesma história As pessoas se juntam Pra ficar falando mal de alguém Que não fez nada demais Cara, se fosse um rolê Tipo assim Quando a Carol com cara foi pro paredão E tava todo mundo da casa Enxergando que a Carol com cara é escrota A gente fica tipo Meu Deus Por quê? Porque É você Você vê Eles descobrindo Que a pessoa ruim É vilã Oi, cheers Oi, cheers Você tem saudades de mim? Tenha, cheers Oi, cheers Conta, pega comigo Então tipo É um negócio legal Porque A pessoa tá tendo o que ela merece Entendeu? Agora você vê uma pessoa Que tá mó de boa Que não fez nada Meu povo falando mal O tempo todo Nossa Eu não aguento mais Ver gente falsa É muito E assim Eu acho que o BBB Ele é um negócio Que é muito pra gente Prestar atenção Por exemplo O BBB do ano passado Tinham muitas pessoas escrotas Mas tinham muitas pessoas legais O desse ano Só tem gente escrota Eu Sou a Juliette legal É tudo gente escrota Ah não A Juliette, o João e a Camila São mulheres O resto tudo escrota Entendeu? Então Sabe A Juliette é muito chata Eu não sei Eu não fico assistindo 24 horas As coisas que eu vejo dela Eu acho super legal E coerente Se for ficar assistindo 24 horas A Fica do Arthur Dando do Flirt Escondiu Você viu Eu ouvi dizer O Haru falou pra mim mais cedo Mas eu não vi o vídeo O pessoal É É Pra galera que preferir Pix Vou mandar o Pix deles O Paulo falou que A galera que preferir receber Pix Em vez do bolo Pra vocês mandarem o Pix Que ele vai mandar É mais fácil Que é mais fácil Quem você acha que vai ganhar? Eu acho que a Juliette vai ganhar Mas eu gostaria Que o João ganhasse Porque Ele é o único lá Que tipo Ele não ganha muitos seguidores Ele não vai ser blogueira Quando ele sai de lá Ele vai continuar sendo professor Então Eu acho que pra vida dele Faria mais diferença Tipo A Juliette já vai sair de lá Milionária Um dia A Juliette vai ficar milionária Assim que ela pisar o pé dela Pra fora Um dia Ela já vai sair de lá Com um monte de propostas De contrato Contratos milionários A Camila também A VTUBE também Não sei que assim Ninguém quer que a VTUBE ganhe Mas enfim Acho que até aquela porra Da Thaís Tem mais inscrito Que tem mais seguidor Do que a Do que a menina lá Não é Do que o João Quer dizer A Juliette foi bifóbica Várias vezes Eu vi as vezes Que ela foi bifóbica Foi escroto Mas depois eu vi Que o João explicou pra ela Ela entendeu Então Tipo Eu acho que ninguém é 100% Sabe Todo mundo pisa na bola E Eu acho Eu senti muito da Juliette Uma ignorância E não Uma coisa assim De De maldade Sabe Tipo Quando a Lumena Foi bifóbica Eu senti muita maldade nela Muito recalque Muito ódio Nela eu senti ódio Na Juliette eu senti Tipo Ah Ela só era burrinha E não sabia Que Não existe só GLS Ela não sabia Que é além do GLS Ela tem 19 milhões De seguidores Se ela vender um curso De make por 1 real Ela ganha 19 milhões Em um dia Sim E quando Quando o participante Sai do BB Ele ganha mais seguidor Ela vai ganhar mais ainda Nós vamos ver um monte E a gente vai colar na Juliette Por interesse Um monte Já cola É, já cola O problema da Juliette É porque ela é meio Egotrip Mas eu até gosto dela Cara Eu sinto na Juliette Que ela é essas pessoas Que ela se coloca No lugar Nas situações Sabe Por exemplo Eu tenho medo Que as pessoas pensem Que eu sou egotrip Porque Eu vi um povo Explicando um negócio Que pra mim Fez todo sentido Porque é o que eu faço Que é a história assim A Juliette Ela Quando você fala Uma situação da sua vida Ela joga uma situação Da vida dela Pra mostrar pra você Que ela entende Como você se sente É uma forma De demonstrar empatia Só que As pessoas resolveram Enxergar Isso como uma coisa negativa Entendeu Sendo que não é É tipo Quando alguém vira E fala Sei lá Por exemplo Nossa Tô sofrendo muita depressão E você fala Nossa Também já tive depressão E pra mim Foi muito difícil Mas olha Eu lidei dessa forma E acredito em mim Vai passar E não sei o que Porque não é Não é como se Você contasse um problema Tipo A galera Ela conta o problema Deles pra Juliette E a Juliette Começa a falar E não quer Corta o assunto E começa a falar Sobre ela Não é isso Ela vira Fala uma situação Que ela passou E aí ela Conselha a pessoa Ela dá conselho De acordo com a experiência Que ela teve Que ela fala Isso aqui Eu vejo assim 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 Então acho que Se você fizer assim Assim Você Sabe Por exemplo Quando o Gil Tava sofrendo Por medo da família dele Não aceitar ele A Juliette pegou E contou a história Do irmão dela Ela falou Ah porque Meu irmão Meu pai não aceitava Meu irmão Só que depois Que minha irmã morreu Meu pai começou A aceitar muito mais Não sei o que E hoje em dia A família aceita Então assim Não tenha medo De ser você mesmo Gil Porque a sua família Sempre vai te amar E te aceitar Então assim Ela contou uma história Dela Que ela vivenciou Na vida dela Pessoal Pra mostrar Tipo Que Que o Gil Não tinha que ter vergonha De ser quem ele é Basicamente Então tipo Eu não acho isso Coisa de Egotrip Eu acho que Egotrip É uma pessoa Que vira o assunto Pra ela E só pra ela E foda-se você Depois que ela morreu A irmã Não A irmã dela morreu Eu falei Eu acho Não sei Tuxão Eu também sou Eu também dou exemplo Do que acontece comigo Pra mostrar Que eu imagino A dor da pessoa A pessoa se sentir acolhida Então eu também faço isso E daí quando eu vi O povo falando isso No Twitter Que a Juliette Era muito Euliette Eu fiquei Nossa Então se eu Entrasse no meu bebê As pessoas Iam achar isso De mim também Porque eu sou Muito assim De falar De falar De uma experiência Minha Pra 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 Tipo Mostrar pra pessoa Que eu Entendo Ou chego perto De entender A dor dela É uma forma De falar Que entende A pessoa Entende A dor E a outra Pessoa Sim Você dormiu? Não Tocou só, né? Daqui a pouco A gente vai jogar joguinho nisso Vou cortar o cabelo Do meu irmão Boa sorte No Cortar cabelo de homem É muito difícil Mais difícil Que cortar de mulher Que cabelo de homem É um negócio Que é curtinho Na cabeça Tipo Se você fizer alguma coisa Errada Vai ficar muito visível De mulher E se você cortar E você errar Aí o cabelo Fica jogado Pros lados Tipo Dá pra disfarçar A garota dormindo A garota falecido Gente Se a gente bater 270 subs Eu vou lá Apeidar na cara Do Haru E filmar Eu vou lá Apeidar na cara Do Haru Gente Qual que é o seu sabor Preferido De bolo mesmo? Bola com leite Ficou errada Você acompanha A Brianna Nasck Eu não acompanho Mas eu conheço ela Você viu que ela Fez um podcast Ai meu Deus Mais duas meninas trans É muito bom Ela tá rosnando Mas ela tá achando Que tá Elas não rosnando Ai meu Deus Cadê? Vai ali na mensagem do emo Pra eu ver Se for na mensagem do emo Vai fechar essas daqui Muito pouquinho Não é pra clicar É pra rolar o chat Ux Faz uma transa Eu vou fazer uma transa O podcast das meninas É muito bom Elas fizeram Um vídeo reagindo A pedidos de desculpas De homens héteros Que foram trans Olha isso Você ouviu? Você ouviu? Ouviu o barulho Eu tô alucinando já Eu resgatei coisa pra dançar Nossa Isso aqui vai me matar Eu vou dançar Tu até não Vai chat Vamos Acabou a música Acabou a música Só porque eu não vou ter pra dançar Espreguiçada Falava de gente E azeitona Não esquece Eu gosto nunca sabe Não esquece Eu tô aqui Eu tenho que ir Do que eu não sei É um negócio O que eu não sei É um negócio Eu não sei É um negócio Vou ter que ir Novo cabelo Ei! Eu tô sendo atacada pelo chat. Eu não fiz nada. Olá, hein, chat. Eu vou tirar uma sonequinha. Minha bateria. Meu Deus, minha bateria. Meu Deus, chat, a bateria. Pera, eu vou colocar aqui pra carregar. Ai, chat. Pera aí, deixa eu conectar o meu negócio aqui. Chat. Eu vou deixar aqui e vocês podem me acordar com barulhos. Boa noite. Vamos dormir, chat. Ai. Ai, chat. Eu vou tentar tirar uma soneca, mas vocês podem me acordar. Onde é que eu vou levantar? Good night. Pode levantar. Por quê? Leve deitada. Ai, eu estrolei meu pé de um jeito que doeu aqui. Soneca. Leve de 24 horas dormindo. Depois da live de 24 horas, vai ter 24 horas dormindo. Alguém manda rojão nessa jossa. Eu vou colocar perto dele. Tenta levantar. Tenta levantar. Eu vou estar o quê? Levantando. Assim? Pera. Acho que esse ângulo é melhor. Lava o rosto e sai pra tomar café. Gente, o Japão não é aqui no Brasil, não. Com a espadaria. A espadaria do chão. Quatro estros se inscreveu. Me levou um susto, velho. Obrigada pelo sub. Obrigada. Xiana, sai daqui. Xiana, vai dormir que horas? Foi dormir que horas? Faz umas três horas. Acho que ele tá dormindo. A Xiana quer deitar aqui. Essa marinha vai com os outros. Deita? Diga, senhora. Xiana? Xiana? Oi, Xiana. Oi, Xiana. Com licença. Com licença. Com licença. Oi, Xiana. Com licença. Oi, Xiana. Xiana, você pode dar licença? Ela quer aparecer na live chat. Xiana. Entendi. Então tá bom. Ela tá cheirando nós. Ela tá cheirando vocês, chat. Ela sentiu o fedor. O aroma. O aroma, né, Xiana? Perdão. Oi, Xiana. Ai. Da patinha. Ai. Da patinha. Ai. Não me bate. Eu não fiz nada. Só tenho uma dedadinha em você. Ai, Xiana. Não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada. O cutinho, né? Xiana! O que é? O que é? Não me bate. Não me bate. Ela está me batendo. Essa falsa. Eu me bate. Ela está me batendo. Meu pau. Tá vazando aqui, pau. Socorro. Gente, ela chega aqui pra me bater Pra me espancar Eu antes nada Dedão achando Eu tava cutucando Ela não gostou Não olha pra trás Vai tirar um cochilo Boa noite, chat Vou tirar um cochilo Acorda, mulher Chat, é trabalho de vocês Acorda o Haru e eu Vamos lá Quero ver se vocês conseguem A gente tá pronto pra jogar com você Sabe Com você o que, amiga? Tô esperando o Paulo enviar as coisas ali Que ele tá usando o PC Daí a gente vai jogar Enquanto isso, bora a sonequinha Dorime Ah, dorme logo Eu li Dorime Meu cérebro Não tá nem lendo mais Tive que fazer um bolo também Ai, eu quero bolo O Paulo cantando Aproveita e o Paulo cantando Eu não vou conseguir dormir sabendo que tem mil 134 pessoas me olhando Como você ficou Como ficou o bolo Ficou maravilhoso Maravilhoso Normal A gente fecha o olho então Tá, gente Fecha o olho Fecha o olho, chat Fecha o olho comigo Vai O Paulo Nossa, eu vou dormir real Se eu fechar o olho Eu vou dormir real Eu vou deitar assim Eu vou deitar assim, chat Eu vou dormir real, chat Que vergonha Que vergonha Que vergonha Nunca imaginei Vem, gato Meu gato Sabe o que? Dorme em cima de mim Ele deita assim E ele dorme em cima de mim Esse gato Ai, o cu na minha cara, garoto O gato bota o cu na minha cara, sabe? Outro 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 pra me humilhar Olha esse gato, véi Como eu te quero, filho Como eu te quero Não mostra, compra o chat Todo gato Que nós tira Porque é lindo Você é lindo Esse é o chaninho Por que você tá cheirando o meu cabelo? Você também vai me julgar Que eu não lavei? Você não tá perdendo Eu não falei nada Viu, hein? Faltam só três horas Você consegue confiar Eu consigo Esse é a tchaca Não, gente Esse é o gato de bostos Né, gato? Você vai ficar me observando Dormir também? Vai ficar sentada Me olhando Como se eu fosse um objeto Ai, que pelo bonito Sedoso Esse pelo tá muito sedoso Ele vai ficar me olhando E a chaninha tá aqui em cima Me olhando também Que vocês não tão vendo O que você quer? O cheiro me estrui Chate, chate Já bebeu água? Vai ficar desidratada Não tem água Acabou a água Infelizmente Chega com o chat mais perto Pra eu ler melhor Tá muito longe Tá ruim de ler Comprar água, porra Isaac, olha longe Isaac, tá frio Tá frio lá fora É que nem que tá mó quentinho O palo teve até que ligar Eu queimou, que enganou Teve até que ligar o O ar Porque tá frio Não fui eu Olha aí, emo Qual foi a maior vergonha Que você já passou Nas ruas do Japão Com barulhos Com barulhos Com barulhos Cara, com barulho São tantas chatas Qual vocês acham que é a maior? Não sei São muitas Eu acho que foi quando a gente tava Dentro de um shopping E alguém soltou o rojão E daí todo mundo Dentro do shopping Olhou pra mim Tipo Os japoneses estavam andando Eles pararam Me olharam assim Eu devia ter fingido também Olhado pro lado Mas ainda não Não tava treinada Naquela época Foi um dos primeiros rojões Que soltaram Aí eu fiquei Que vergonha Que vergonha E foi assim Então vai esquentar agora Então Agora que ele ligou o ar-condicionado Vai esquentar Aqui dentro de casa Daí eu sei lá fora Vai tá frio Olha pro palo da próxima Dorme logo Ai Isa Eu tô quase dormindo mesmo Vou dormir Boa noite chat Vamos ver se vocês conseguem Me acordar Vou dormir tink wink Peraí O palo é quem tem Uma música Gostaram? Trinta minutos Ela dorme Mostra seus equipamentos O que eu levo Quando eu saio pra IRL Eu só levo meu celular O tripé E o carregador Deixa a gente com o Paulo Vocês querem ficar com o Paulo? Tá Vou deixar vocês com o Paulo Ai depois O som tá ali ó Vocês tocarem Vai tocar no quarto Que isso? O chat falou Pra eu dormir um pouco E você ficar com eles Eu? É Você não fez sua larga Faz sua live aqui Um pouco Põe pra carrega Vinte minutos Eu vou dormir vinte minutos Toma ali 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 Fã que vem de favela Pé dessa Pé dessa E depois que ela aprovou Ela quer morar no Brasil Conhecer o funk do Rio Oi chat Como vocês estão? Gente olha meu olho Mais de vinte e quatro horas Acordada É isso que dá Meu Deus A presença A presença A presença A presença A presença 20 minutos Meu cu Calma ali Tchau Tchau Obrigado.